Ah, mano, porra, mano, os caras são muito chatos, velho, os caras atrapalham tudo, sempre, sempre eles ficam atrapalhando, mano, porra, velho. Ah, boa, duas obliteradas, bota a hippie lá, 2x0, Yonks, 2x0, Yonks, duas obliteradas, 2x0 pro Yonks. Esse daqui é o fera, esse é fera, tá, isso é pra você ver que não é mentira minha, tá, só pra você ver aqui, ó. Tá aqui só falta editar, tá aqui o placar, ó. Maniac of Love, não, Maniac of Lance, Maniac of Lance, comando Yonks. Quem souber quem é aí pode dizer que o próximo vídeo é o dele que tá saindo, tá. Salve, salve, galerinha, tudo bem-vindo com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, galera. E hoje, galera, estamos aqui numa sessão, muita treta, muita treta pra vocês. Comando Yonks tá seguindo aqui o comando fake, galera, ó lá. É, meu amigo. Tá seguindo o comando fake ali, e a gente vai se defender, né, galera. A gente vai se defender, mas, se caso houver vídeo, a gente vai evitar de postar, porque a gente é amigo do Black aí. Você é o quê? Não mentira de tempo, né? Então, a gente vai evitar, vou deixar só pra precaução, ok? Vamos que vamos, família, ó lá, vamos ver. Derrubei o jato dele ali, eu acho, porque eu acertei o teleguiado nele. Ó lá, tá de paraquedas. Aquele ali é o do comando Yonks, galera. É, já vou pedindo pra vocês aí deixarem seus likes, nos ajudar a compartilhar. E é nóis, ok? Acertei. Nossa, acertei, acertei. Não morreu, velho. Como? Deixe seu like, galera. Vai começar tudo agora. É, família. Não é brincadeira não, hein. Comando fake sendo seguido aí pelo comando Yonks. Ela já matou o Fatality por ali. Família, espero que realmente vocês gostem. Peço a vocês que deixem seus likes, nos ajudem a estar compartilhando o vídeo aí. Pra que dê mais relevância, beleza? E verifique também se o seu sininho das notificações está ativado, porque a nossa plataforma aí não está mandando aí as notificações, beleza? Então, vamos que vamos. O vídeo começa agora. Olá. Vem, filhão, vem. Bota a cara. Toma. Acertei? Opa! 1x0 sem choro, hein. Sem choro. Aqui não, pai. Aqui não, pai. Aqui o pai domina, hein. Vamos que vamos, família. O lecote está lá, ó. Queria desejar um abraço aí. Para todos os meus membros apoiadores do canal. Muito importante que você se torne membro, galera. Olha lá. Vamos ver. Opa! 3x0, hein. 3x0. Aquele teleguiado que eu taquei por segundo foi kill, galera. Foi kill, hein. Eu não tinha nem percebido que tinha sido uma kill, mas foi kill, véi. Opa, tomei lá. 3x1. Boa. Boa, moleque. Boa. Vamos que vamos. Fortalece nos likes aí, galera. Fortalece nos likes. Muito importante que você fortaleça nos likes aí. E Onks domina, meu irmão. 3x1. E é nós, galera. Vamos que vamos. Vamos ver. Se a gente consegue enxergar ele daqui. Ele respawnou lá na frente. Olha lá. Cadê? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Oh! E Onks domina, meu irmão. Vamos que vamos, família. É. Aqui não, pai. Aqui não, pai. 4x1. Sem choro, meu irmão. Sem choro. Não quero saber de choro, hein. Choro só em velório, galera. O choro só em velório. Cadê o molecote? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se ele vai... Se ele vai peitar o pai. Tá vindo lá, ó. Ele tá vindo, hein. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Bora. Vamos pra cima dele. Se suicidou por ali. Pelo jeito, ele não tá querendo peitar o pai, hein. Bora. Tá com uns lancinha aqui. Teve coragem de tacar uns lança. É. É, mano. Com a gente aqui, o negócio é mais embaixo, hein, família. Vamos que vamos, mano. A gente bota é pra fazer o vídeo mesmo. 4x1 já, hein. O molecote tá lá pro outro lado, ó. É, meu irmão. Por aqui, ver se eu consigo enxergar ele ali, ó. Será que eu consigo enxergar ele? Não. Consigo, não. Não consigo enxergar o cara, velho. Não tô conseguindo enxergar o cara, hein. Família, fortalece com os likes. Nos ajude a compartilhar. Peço a você que ainda não é inscrito do nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Ative também o seu sininho da notificação, ok? Vamos que... Opa! Tá ligado, moleque. Tomei ali, ó. Tomei. Caraca, eu tomei. Mas se eu não tivesse de TBS, eu tinha tomado, hein. Se eu não tivesse de TBS, eu tinha tomado. Tomei a partir. 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 Tem gente na Organização Fantasma, já, ó. Os caras estão de organização fantasma Sessão de loucos aqui, hein, galera O importante é que O Yonks aí tava seguindo a gente Tá negativo 4x1 E eu vou logo avisando Não quero saber de choro, hein Não quero saber de choro, não Olha lá, o Fatality matou ele, ó Vamos lá, vamos lá Olha ele aqui, ó Vamos ver Fatality matou ele de novo Fatality matou ele de novo Cadê? Olha lá, tá lá embaixo Fatality matou ele de novo Caraca, meu irmão Tá tomando pau pra todo mundo aqui, hein Tá tomando pau pra todo mundo Vamos ver Tá tomando pau pra todo mundo Respondou aqui, ó lá, ó lá, ó lá Toma Se matou? Não, se matou O que que aconteceu? Olha o cara de MK2 aqui, ó Olha lá Opa, tomou, hein Tomou, hein Tomou, filhão Sem choro Aqui no oculto É 1x0 pra nós Sem choro Ah, empatou ali, ó Empatou Boa, 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 boa O cara sumiu O cara do comando Yonks sumiu, galera Sumiu É, família Pelo jeito vai ser isso, hein Pelo jeito vai ser isso Comando Yonks aí, ó Tomou couro na sessão Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você não é inscrito do canal Já peço mais uma vez que você se inscreva Compartilhe os vídeos com os seus amigos E a nós, ok? Valeu, falou Fui, galera Fui, galera